Olá, muito boa tarde pra você. Está no ar mais uma edição do Niche Notícias. 77% dos profissionais da enfermagem do Brasil são técnicos e auxiliares. Somente 23% são enfermeiros e sua maioria está concentrada na região sudeste, enquanto o norte e o nordeste sofrem com a carência desses profissionais. Essa constatação é da pesquisa realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, encomendada pelo Conselho Federal de Enfermagem. O Niche Notícias de hoje, nosso tema é a formação superior em enfermagem e as oportunidades do mercado de trabalho. Recebemos em nossos estúdios a coordenadora do curso de enfermagem da UNITE, a professora Maria da Pureza Ramos de Santa Rosa e a diretora operacional do Hospital São Lucas, a enfermeira Rosa Mérice. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Pra começar, eu vou direcionar a primeira pergunta à senhora. Eu gostaria de saber quais áreas de atuação profissional formada em enfermagem pode atuar. A enfermagem tem uma gama de áreas em que ela pode atuar, desde a área hospitalar, passando pela saúde pública, pelo ensino, pela área de enfermagem e do trabalho, pela dermatologia, pela área de atenção domiciliar. Então, a enfermagem tem uma gama enorme de atividades que ela pode se dedicar. Como a Universidade Tiradentes vem formando esses profissionais, professora? Então, a Universidade tem se preocupado muito em seguir as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em enfermagem, as suas atualizações. Trabalha com um currículo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades técnicas para que ele possa atuar com qualidade na gestão do cuidado. O gestão do cuidado de enfermagem, seja ele direto ou indireto. Ainda há um pequeno número de profissionais formados em enfermagem mesmo, no curso superior. O mercado está solicitando, exigindo ainda mais desses profissionais? Acredito que o mercado exige o bom profissional em qualquer área. E se tratando de vida, do cuidado, a vida, como é a atividade da enfermagem, o mercado está cada vez mais exigente. Então, hoje, o profissional de enfermagem tem que se preocupar em se aperfeiçoar, em escolher uma boa escola, em se preocupar de se aperfeiçoar, de se atualizar, de procurar bons campos de estágio, procurar boas referências e procurar se aperfeiçoar na área que ele escolher atuar. Professora, existem ações de extensão que complementam a grade curricular dos alunos? Sim, os alunos do curso de enfermagem aqui da Universidade Tiradentes, eles trabalham com tripé do ensino, pesquisa e extensão. O curso de enfermagem tem sua característica natural de ser extremamente extensionista. Então, isso é muito bom porque aproxima ele da comunidade, dos ambientes de trabalho, do ambiente da profissão, para desenvolver atividades que se tornam, inclusive, bem de serviços para a comunidade. Então, é muito gratificante e o resultado disso é um plus que se dá à formação acadêmica. O curso vem realizando parcerias também para levar esses alunos para o mercado de trabalho ou, digamos, para o campo? Nós trabalhamos com os hospitais, instituições de saúde da rede pública e privada, em todos os níveis de atenção, do primário, secundário e terciário. E é importante estar dentro desses ambientes de trabalho, especialmente aqueles que são de grande referência e que têm contribuído muito na formação desses profissionais. Eles são bem acolhidos, recebidos, trabalham com coordenadores, supervisores, que acompanham diretamente esse cuidado dentro das instituições. Então, essa é uma preocupação nossa para que se assegure realmente a competência técnica exigida pelo mercado de trabalho. Rosa, após o término do curso, então é necessário que esse profissional continue se atualizando? Certamente. O São Lucas tem uma parceria com a UNIT em que os alunos, já do último período, fazem estágio supervisionado com um olhar mais apurado na gestão do cuidado. Muito obrigado pela participação. É sempre um prazer recebê-las. O UNIT Notícias fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até segunda.